E aí, seus potos dragão aqui na área, desta vez fazendo o que eu falei que eu ia fazer. Eu disse que em um vídeo passado, este vídeo aqui que você está vendo na tela aí, que eu iria falar, eu iria ensinar os jogadores mais novatos assim, o que eles fazem de errado. E eu pedi para que eles postassem gameplays para eles, para que eu narrasse. E funciona assim galera, o escolhido desta vez, porque eu vou até simplificar com o escolhido desta vez, para mostrar como é que funciona a resenha. Pronto, o escolhido desta vez se chamou Fleo, é um carinha do clã, foi o mais lotado, teve lá incrivelmente 3 curtidas, poucos participaram, mais ou menos 5 pessoas só participaram. Tomara que na próxima edição deste tipo de gameplay que vocês participem mais, mas vocês vão ver como é que é engraçada a resenha. Pronto, este é o ganhador, Fleo, aqui está o vídeo dele, que foi selecionado, que ele me postou no canal, dizendo que gostaria de receber meus elogios, né, aquela carinha, aquela carinha, aquela carinha. E vamos lá, vamos assistir aqui, para vocês verem, eu vou comentar o que eu estou vendo de errado, tá ligado. Eu vou explicar tudo, né, situação, né, desde a situação em si que ele criou para pegar cobertura, desde então a sua trocação de tiro, a forma como ele foi ajudar o amigo, tudo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui, olha, pode ver que o vídeo é uma merda, volando aqui um pouquinho, ó, o vídeo é uma merda, qualidade péssima, ele mandou o YouTube, o YouTube, ele mandou o YouTube, né, dar uma estabilizada, ele fez isso e fodeu o vídeo. Um vídeo, ó, 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 isso aqui galera, isso aqui, que não sabe, ó, isso aqui ó, 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 tá vendo aqui ó, deixa eu, pô, montei demais, caralho. Ó, ó, isso aqui galera, isso aqui, eu vou deixar a tela grande melhor, porque assim eu vejo melhor. Ó, isso aqui galera, isso aqui, é os efeitos cortados da placa de vídeo, da, 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 a AMD, a AMD não trabalha legal com, a extensão, se você deixar ligada a extensão e deixar no anti-alise de x1, dá essa loucura aqui, aí fica bem leve o jogo, tá ligado? A água sobe, a loucura, a loucura, tremendo tudo. Pronto, deixa eu deixar a miniatura aqui, aí fica mais fácil pra mim. Ó, vamos lá, tá vendo? Aqui. No caso, galera, eu vou comentar por que ele morreu. Quando ele morrer, eu vou comentar por que ele morreu. Pronto, aqui ele fez certo, ele pegou a cobertura certa, esperou o cara ir lá. Ele foi para a padeira, eu dei livro. Ele fez um... Mas é burro, tá vendo? A sorte dele é que ele, né? Ele passou reto ali naquele morro e não viu nada, mas a sorte dele é grande e ele saiu vivo. Ó, tá vendo? Aqui, Flew, você errou. Você não morreu, mas eu vou explicar por que você errou. Evita. Você tá jogando de maneira idiota. Você não puxa a 12 quando o alvo está de longe, pô. Você fica na P90. Só pega a 12 se você for rushar atrás deles ou vê ele rushando atrás de você. Se você viu que ele voltou, você automaticamente devia ter pegado a P90. Vamos lá de novo pra você ver, ó. Pera aqui, ó. E ele de 12. 12. O que é isso que tá fazendo de 12 aí? Ó. Ó. Ele de 12 ainda. É burrice, Flew. Você tem que aprender a controlar as armas. Ou você pega a escopeta nas horas certas ou você não pega. Por quê? A escopeta, no final das contas, se você não souber usar ela, ela é uma faca que vai lhe matar. É uma faca de dois gumes, pô. Ela vai lhe fuder. Já lhe fudeu. Esse jogador aí, o que tava na sua frente aí, na certa, ele já, né? Ele viu que você tava aí, já tomou uma certa coragem, porque já viu que você é meio burro. Os jogadores do time dele, na certa, estavam se aproximando já pra lhe fuder, entendeu? É assim que funciona. Primeiramente, você tem que dominar as suas armas. Você tem que jogar com armas que você domina 100%. Se você quiser jogar pra fazer bonito, pra não ser humilhado, você tem que dominar as armas. Saber usar 100% de cada uma. Ó, você já começou errado. Você já trocou o tiro errado aqui, já tô vendo errado já. Mas vamos terminar aqui o duelo. Nossa senhora, velho. Pronto, já como você já fez duas merdas aqui, vamos comentar a primeira merda. Você, quando começou a atirar nele, olha aqui, ó. Ó a sua mira, velho. O que é isso? Você tá vendo meus vídeos errados. Quando eu tô assim, andando com a mira baixa, você nunca entra pra atirar com a mira baixa. Você tem que entrar com a mira alta, ou seja, no peito dele, tá ligado? Você entrava com a mira aqui, ó. No peito dele, assim. Você puxava aqui, ó. Começava a mirar antes de aparecer, tá ligado? E a manha, a melhor manha do jogo é você mirar no peito, tá ligado? E voltar, tá ligado? E começar a atirar novamente. Porque ele vai pensar que você foi embora, mas você volta, tá ligado? Mas olha como você fez. Você aparece, tô completamente, meu velho. Você apareceu completamente pra ele, pô. Que é isso? É desafio. E olha os teus tiros, pô. Ó, errando tudo. Quer uma dica? Não jogue pvp. É sério. Vá treinar no pve. Bote lá no advanced e fique fazendo mapas até ficar zero mortes. Quando você tiver zero mortes, quer dizer que você tá perfeito pra jogar pvp. Pelo menos pra aprender as regras, o avançado do jogo, tá ligado? Evita ao máximo você ir destreinado no pvp, porque você não vai treinar a mira no pvp. Melhor você botar um pve e ficar lá, 5, 6 horas treinando por dia lá. A sua mira vai afiar pra caralho. E vamos lá. Olha o burro aqui, ó. Esse aqui é o burro. Esse aqui é o burro. Olha a forma idiota como ele entrou na sua frente pra lhe atrapalhar. Sem dar a cobertura decente. E só ajudando um pouquinho esse burro, quem é que conhece esse burro. Esse burro deveria ter vindo pela direita ou pela esquerda, tá ligado? Nunca assim, tá ligado? Dessa forma aqui que ele veio. Mas vamos até recontinar. Pronto, você esquivou de maneira correta. Gostei da sua esquiva. Você foi pra um lado que você não tinha visto inimigo. E pegou cobertura antes de atirar. Ponto positivo. É exatamente isso que vocês deveriam fazer. O Flew fez exatamente certo. Ele pegou cobertura e foi tentar alvejar alguém. E não deu certo porque não treinou muito, né? A mira tá muito fraca. Detalhe. E detalhe que eu achei ruim é porque alguns jogadores como o Flew são burros o suficiente de não lidar com a luneta. A luneta serve pra isso, galera. A luneta não é um enfeite. Ela não só aumenta o alcance. Ela dá precisão. As balas pegam melhor com a luneta. Se vocês não usam a luneta, vocês estão fodidos no jogo. Tá entendendo? Ou vocês aprendem a usar a luneta ou vocês vão só tomar no cu. Vocês vão xingar todo mundo de hack. E o cara sai vivo. Mas ele saiu. Tá vendo? Ele viu, escutou atrás dele os passos de um carinha e saiu. E saiu dessa forma. Ele tá certo. Ele tá assistindo meus vídeos. Ele tá pegando o sexto sentido do jogador PvE. Quer dizer, PvP. Tem um sexto sentido, galera. É só treinar que vocês aprendem a lidar com isso. Se vocês estão lá trocando tiro, vocês já começam. Pô, isso aqui eu tô trocando tiro há muito tempo aqui. Isso aqui é a zona do inimigo. Eu vou fugir logo. E foi o que aconteceu. Porque passos que é passos, eu acho que ele não deve ter escutado. Não porque o amigo dele tava nas costas dele. Ele deve ter atrapalhado tudo. Foi o mais o sexto sentido do jogador sabendo que ele vai se fuder que agiu. E vamos lá. Foi salvo pelo amigo. Até fina. Ele até agradeceu. Foi ele que agradeceu? Não sei. Qualidade do vídeo dele tá péssima, galera. Deixa eu voltar pra vocês. Foi. Foi ele que agradeceu. É, pelo menos isso. Ele tá ligado no jogo. Ele tá sabendo que o time tá ligado. Tem que trabalhar como equipe. O bom é isso. O bom é isso. Vamos lá. Não faz menos vergonha não. Mas também o Fleur já levou muito grito na Dimbus pra aprender as coisas. E vamos continuar. Aqui ele fez a burrice de ir, né? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Nossa senhora. Ele simplesmente foi do mesmo lado que esse cara da bazuca foi. Atrapalhando o cara da bazuca. Ele até derrubou o outro, tá ligado? Deu sorte que os cara é bem ruim também. Mas foi muito vacilo. Muito vacilo mesmo. Vou te mostrar, ó. Enquanto você veio aqui, Fleur. Esse cara aí, ó. Ele foi, ó. Ó. Foi primeiro. Ele foi primeiro que você, ó. Aqui você aperta o tab. Ele foi primeiro que você. Aprende uma coisa. Estratégia básica de jogador. De SWAT. De polícia militar. Tu não vai. Se foi um cara na frente. Tu vai cobrir esse cara. Tu não vai atrás dele, não. Tu vai cobrir esse cara. Tu devia ter ficado aqui, ó. Na campanada. Cobrindo esse cara aqui. Por quê? Por mais que esse cara seja uma desgraça na terra. Ruim pra caralho. Você usava ele de isca pra pegar alguém aqui. Mas o que você fez? Estabanado. Saiu correndo. Mesmo sabendo que tinha um cara aqui. Você viu esse cara aqui. E saiu correndo. Tudo desesperado atrás dele. Ó. O Gil aqui, ó. Eu tiro pra caralho. O Gil também é ruim pra caralho. Estava visgo nesse dia. Parece que estava com fome. E você saiu vivo apenas por sorte. Nada mais do que isso, tá ligado? Nada mais do que isso. Sorte. Porque o seu life tá merda aí, ó. Jogadores ruins também. Vamos lá. Aprenda a cobrir. O segredo desse jogo é você trabalhar em equipe. Por mais que os caras... Sabe por que eu falo direto com os caras de raiva? O pessoal acha que... Ah, Dragota. Fica chorando pra raiva. Eu não choro pra raiva, galera. Eu não ligo pra raiva. Se eu quiser parar de denunciar raiva, eu paro tranquilamente. Porque... Esse jogo é trabalho de equipe. Não adianta o cara ter uma mira de chocinolice, não. Ele não vai dividir a mira dele em dois, não. E se ele dividir, ele vai trocar de mira. E eu vou banir ele. Certeza absoluta. Eu não ligo, não. Porque todos os caras que eu bani, todos os caras que me fizeram raiva no ladder, foram banidos. Por quê? Porque trocam de mira, pô. Eles olham assim, jogam com você em uma partida, perde, ganha, perde, ganha. Aí depois começam a perder. Porque é questão de tempo. Eu aprendi a tática deles. Quando eu aprendi a tática do inimigo, geralmente ele vai atirar só no cú. Ou ele vai topar o hacker, vai se fuder. E é o que acontece. Eles topam o hacker e pronto, galera. Acabou. Eles vão trocar de mira e é fácil de banir. Não adianta você ir na cabeça que você vai usar o aimbot só pra calibrar sua mira não, que não vai adiantar. Se você não calibrar seu time, que é o importante, você tá fudido. Pronto, vamos lá. Olha a merda que ele fez. Olha. O Gil é muito burro. E detalhe, mais burra ainda, pode acreditar, é o Flew. Porque se ele aprendesse a usar a luneta, ele atiraria bugado na parede. E esse xizinho aqui, que foi anteriormente rapidinho aqui. E ele poderia atirar sem o Gil. Tem nem chance de sobreviver. Mas aqui ele teve que aparecer um pouquinho mais pra matar o Gil. E o Gil desligado do jogo, morreu o peito merda. Ele rushou, fez a merda de trocar tiro com três ângulos abertos. Um lá em cima, um aqui e outro aqui. Tá ligado? Ele deveria ter feito o que ele fez ali. Ele deveria, na hora que ele matou esse cara aqui, ele correria até esse ângulo aqui. Grudaria nessa parede e ficaria tentando alvejar esses caras daqui ou daqui. E ficaria coberto com esse aqui e o de lá de dentro. Tá ligado? Né? Ó. Mas não, resolveu acertar no meio aqui, ó. Da bazuca. A sorte é que só tem... Do outro lado. Ele jogou uma granada. Não conseguiu acertar tiro e foi jogar uma granada no pé dele. Vem aqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui foi a burrice maior dele. Ele, né? Ele vai na empolgação da trocação. Ele não coloca os neurônios no lugar. O que que ele fez? O show de pistola. Esqueceu totalmente que tinha inimigos aqui. Tem um aqui, tem um aqui. E poderia ter um aqui e um vir nas costas dele. Tá lá, ó. Ó, levando tiro. Eu acho que é pouco ele aprender a tirar esse burro. Ele completar... Ele simplesmente... Ele não cata a arma do chão. Olha, tá vendo aqui? Ele fez certo aqui. Ele simplesmente esquece que a bala dele vai acabar. Ele deixa a bala acabar pra pegar uma arma do chão. Galera, não façam isso. Quando vocês verem que a bala tá acabando, antes de acabar, vocês já trocam de arma. Evita, pô. Vocês dizem, ah, eu gasto 30 tiros pra matar um cara. Então, eu vou... Antes de alcançar 30 tiros, eu vou trocar de arma. Logo, porque senão eu vou me foder. E vamos lá. Aqui, ó. Aí, o Flew, ele fez um acerto. Copinho, o que que ele fez, ó. Ó, ele viu que tem alguém cobrindo ali. Ele saiu de lá. Fui assumir outra posição. Ponto positivo pro Flew. É exatamente isso aqui que vocês fazem, galera. Não fica amutuando, não. Não fica um em cima do outro, não. E o que o Flew fez, ó. O cara do vaso lá e pau. Agora, né. Ele viu que, né, tava liberado agora. Ele deu uma ruxada. Só que... Ele ruxou errado, galera. Ó a merda que ele faz. Isso não é ponto de controle, não, pô. Nasce todo mundo aí, porra. Tu vai se foder, burro. Aí, ó. Tá vendo? Tu vai ter que voltar, feito um doido. O primeiro ponto que você tem que controlar é lá em cima. Por quê? Se você controla lá em cima, fica melhor pra você controlar esse ponto de baixo. Mas fazer o quê, né? Ó, agora veja só que isso aqui. Ó. Ó, ó o tiro errado que ele deu. Tá vendo? Tá faltando o tiro de jogar PVE, porra. Ó. Tiro errado, porra. Você tá com a mira muito fraca, porra. Você tem que ir no PVE, porra. Treinar a sua mira, porra. Ó, que tiro feio, meu Deus. Ó, acertou o... E os caras é ruim pra caralho, viu, meu velho. Ih, caralho, meu torre até acabou. Peraí, pronto. Ai, meu Deus do céu. Ó, ele tá campeonando na base dos caras. Não façam isso, não, galera. É vacilo, porque a probabilidade de nascer um cara ali é muito grande. E jogar duas AT no seu pé é muito maior. Então, não façam o que o Flair fez aqui, não. Vocês nunca... Quando vocês mataram alguém, matou alguém, trocou tiro com dois, trocou com três... Certeza absoluta que esses caras vão voltar pra lhe fuder. Então, nunca fique na mesma posição. Nunca... Quando matou um, matou dois, já vai embora. Não fique, não, na mesma posição, não. Sempre troca de posição pra que o seu inimigo nunca saiba onde é que você tá 100%. Por mais que a gente tenha hacker nos jogos, a grande maioria dos jogadores não são hackers. E você vai ter o controle sobre isso pelo jogo. Ó, mira ruim, pô. Ele mira todo errado. Ele tá até certo em tentar mirar no peito, tá ligado? Ó, mira feia, meu Deus. Olha o tiro da personagem. Não acerta um, Flair. Vá pro PVE, sério. Faça sessões de Advance. Tente não morrer nos mapas, tá ligado? Vá jogando, tá ligado? Quando você parar de morrer, diga, fizer 10 mapas seguidos, 10 vezes, sem morrer. Você tá feliz. Você tá... No Advance. Em Assalto, tá ligado? Bota Assalto e mora. Não vai fazer resistência não, viu? Seu filho da puta. Olha, ai, maria. Acertou, eu acho que esse cara tá armeado. Olha aqui. Tá precisando dominar também, ah, né? Os W's aí. Os Spars, que tá fazendo merda aí, né? Tá precisando, né? Comprar um dispositivo certinho. E aí, ele concordou no vídeo. Olha o vídeo desestabilizando. Pronto, ele devia ter feito isso. Lei daquele começo, que é controlar em cima pra dar chance dos amigos virem por baixo. Que cada mapa, galera, tenha uma sua estratégia. Rotendam funciona assim. Você domina em cima pra dominar embaixo. Tá ligado? Você cria, monopoliza o inimigo assim, dessa forma. Porque em cima você tem vantagem. As pessoas vão puxar e vão ficar tendo desvantagem contra você. Então, fica mais fácil controlar. Ele tentando catar o cara ali. Mas a mira não deixa. Mas foi bem, foi bem. Conseguiu. Mas, galera, eu tenho uma dica melhor. Toda vez que vocês virem o cara na barricata aqui, vocês sobem aqui rapidamente. Que é melhor do que ficar tentando atirar. Porque é muito bugado pra você acertar daqui. Então, é melhor você atirar aqui de cima. Que mata mais rápido. Viu? Por que eu feito esse doido aí não? Que a desvantagem é de vocês. Porque, além de você estar trocando a tiro. Olha, aquele fundão pode alvejar. Aquele fundão, tá ligado? Se tivesse jogador decente lá no fundão, ele tava fudido. Quanto é que tá a placa dele aqui? Deixa eu ver. Ele não morreu ainda, não vê? 6 barra 0. Tá vendo? Ele rushou que nem um doido. Só de 12. E pistola. Eu até admiro essa coragem dele. Só que ele não tem mira pra isso, pô. Ele é muito ruim, pô. Ele tem que treinar mais essa mira dele, pô. Se ele tivesse uma mira melhor, ele fazia o kata aí. Ele fazia o kata. Lerava todo mundo e saia rindo. Ainda assim, ia ser xingado de Hakey, né? Olha o vídeo estabilizando. Olha, ele rushou que nem um doido na fúria. Deu sorte, matou. Mas se fodeu com o cara que tava levando cobertura. Exatamente isso. Você tá usando suas armas de maneira errada. Você tá rushando de P90 quando tem uma 12 nas costas. Quando você... É, você tem que colocar na cabeça o seguinte. Quando você entrar em áreas curtas, em pequenas, fechadas, você puxa a 12, a escopeta. Quando você rushar em campos abertos, você puxa a P90. Bota isso na cabeça. Tipo, ah, área fechada, 12. Ah, rushei o campo aberto, P90. Tá ligado? Automatiza isso na sua cabeça. Na hora que você vê que tá entrando em uma área fechada, é 12. Aí você tava com a 12 na mão, puxou a P90. Aí deu na merda que deu, né? Ah, demorou pra matar esse cara. Matou, mas o cara que tava na cobertura fodeu você. E vamos conseguir. E se você parar de jogar PVP, você vai no PVE e vai treinar mais. Ah, vai culpar lag não, que foi burrice. Deu lag, deu, mas... Olha meu FPS. Ah, chora não, caralho. Toma no cu. PC é teu, eu devia se acostumar a jogar com essa boss. E esse lag é porque tu tá gravando. Pronto, vamos lá, vamos ver se você é esperto, ó. Ó, você rushou pelo lado certo. É exatamente isso aqui, galera. Faça isso aqui que o Fale fez. Em hotdun, todo mapa é assim, no caso. Não é só hotdun, não. Tem pontos... No caso, pontos cegos. Você rusha através desse aqui, ó. Existem pontos que os snipers, por mais que eles estejam vivendo, tá ligado? Eles não vão ter acesso, tá ligado? Exatamente esses pontos que você rusha, tá ligado? Não faz que nem o Frelhude fez naquela vez de rushar pela bazuca, não. Se a minha vida fosse melhor, eu tinha matado de primeira, mas de segunda também serve. E, aproveitando aqui, ó. Esse aqui é o Tefinha, não foi? Morreu? Não, foi um do cara. Não faço... Pera, deixa eu voltar aqui. Pronto. Não faço isso aqui, galera. Nunca ter ele desta forma. Se você errou, dois tiros, três tiros, vá-se embora. Já troca de posição e assuma aquela posição ali atrás, ó. O cara ficou tentando matar aqui na frente dele. Não faço isso não, é vacilo. Ó, fugiu. Ó, o Gilzinho. Tu tá errando tiro, caralho. Ó, esse cara foi burro, tá ligado? Ele viu o oponente que tava aqui. O que ele fez? Ele rushou. E rolou. Não façam isso que esse burro fez, não, galera. Evita ao máximo rolar. Quando você sabe que o oponente tá na cobertura, que eu perdi de algum lugar. É burrice rolar em cima da frente dele. Ó, o Frel. Ele viu que ele estava encrencado. Ó, o que ele fez? Recuou. Fez certo. Mas demorou demais pra recuar. Ele deveria ter jogado essa bomba no pé daquele cara. Porque alguém que fosse ajudar o cara ia se fuder. E ele recuava com segurança. Mas ele evitou fazer o quê, ó. Ele derrubou o cara. Ó. Ele, 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 ele fez o quê com a bomba que eu não lembro. Ó. Ele gastou a bomba com o quê? Peraí, deixa eu ver. O que ele gastou com a bomba? Ah, ele gastou aqui no Gil. Deixa eu ver o que ele fez no Gil. Ó, gastou a bomba no Gil pra tirar ele da cantera. Se atrapalhou todo dia usando a 12 AP90. Não conseguiu matar o Gil. E o Gil ainda fugiu. Detalhe, ele com 238 balas na AP90, ele foi puxar a pistola. Ah, pronto. Aí aqui, ó. Tá vendo? Ele tava sem granada. Ele rolou. Ó. O cara foi jogar granada. Ele não aproveitou. Ele rolou tiro pra caralho nesse cara, ó. Foi resolver matar o cara. Ao invés de pegar essa cobertura daqui, ó. De vir pra esse lado aqui. Ele foi tentar matar o cara. Mas ao invés de vir pra esse lado aqui, ele ficou aqui, ó. Ó. A sorte é que deu uma bugada a bomba e não teve dano total. Aí ele voltou, ó. Ele saiu na sorte aqui. Ele recuou tarde demais. Ele fez certo em recuar, mas recuou tarde demais. A sorte dele é que os caras é ruim mesmo. Ó. Errou o tiro, velho. Esse tiro não se erra não, Flew. Tu tem que treinar no PVE, pô. Vá treinar a sua mira. Ô, papada. Foi papada? Papou, papou, papou. Foi. Aí, fez certo. Gostei. Mas aí ele devia ter trabalhado com a 12. Já levou duas AT. Ó. A sorte que o Crush, o Crush, ele não domina as AT. Nessa época, não sei se ele melhorou agora. Ó. A merda que ele fez aqui, ó. Ó. Crush, você não faz isso que você fez. Quando você joga um AT, você espera o inimigo aparecer. para jogar a outra. Mas o que você fez? Olha tu vacilando, velho. Olha tu vacilando. Pra que tu fez isso? Esperou o cara aparecer. Olha pra tu. Dá um oi. Dá um tchau. Ele morreu, ó. Toma. Olha. Olha esse animal. Olha o que esse animal. Esse animal fez. Ó. Ó o cara que tá atrás dele, ó. Olha esse animal. Quem é esse cara? Tefinha. Tefinha, animal. Tu não matou, meu vidão. Meu Deus do céu. O Flew ainda saiu vivo. Vai morrer queimado. Ó. Olha que tiro feio. Meu Deus do céu. Flew. Vai pro PVF, Flew. Play na... Morreu pro doutorzinho de merda. Vamos lá. Vamos lá. Ó. O time dele, ó. Tá quase empatado. A 79 e a 64. Ou seja, ambos são a bosta. A sorte eu acho que tá ok, é mais cagado, eu vim destabilizando, ó, ó, nossa senhora velho, tu errou muito tiro, eu acho que é pouco esse papado, vou ter que treinar essa mira, pô, tá muito fraco, aí fez certo, ó, vai xingar alguém, primos, tem que ser primos, quer ver, ó, Volte pro PVE, só papar, puta que pariu, vamos papar, puta que pariu, E aí ele deixou a emoção tomar conta, ele ficou desequilibrado aí, ele ficou desequilibrado aí, Ele foi xingar alguém, aí o cara, ele não conseguiu mais manter, ele foi até quem que papou você, nem lembro, Ué, Tefinha que tá no teu time, então quem foi aquele cara que ele matou, nossa senhora, peraí, o que é esse cara aqui que ele fudeu aqui, ó, cadê? Peraí, eu confundi foi tudo agora nessa porra, peraí, vamos lá, ah, não era Tefinha não, pô, vamos ver de novo aqui, Tefinha ficou em cima do nome burrice minha, galera, olha que burrice do caralho, o nome de Tefinha é verde, ali, porra, Aí ó, foi um tal de, tá tão ruim, I am from Russia, é um russo, foi um russo, galera, foi mal, foi um russo, I am from Russia que matou, Aqui ele xingando, xingou, xingou, pronto, aqui ele foi inventado de rushar, pronto, aqui ó, fomos daqui, pronto, ele vai fazer a mesma estratégia que ele fez merda, ó, Olha que bomba feia, galera, não faça isso não, é burrice, se vocês querem rushar, usar a granada pra rushar, você joga uma, e joga, você joga uma aqui dentro, Você não joga assim não, você vem pra esse lado aqui, ó, esse lado dele aqui, e joga pra lá, não faz assim não, porque nem você rusha, E quando você for rushar, ele já tá aí com uma milha em cima de você, como aconteceu aqui, ó, a sorte que esse cara não vale merda, Errou o tiro pra caralho, e acertou uma headshot cagada, Olha lá, Olha que mira ruim, Meu Deus, você tem que assistir mais meus vídeos, você tá muito ruim de estratégia com essa doze, Seus tiros estão chegando, você tá entrando com a mira errada, porra, é por isso que você erra tanto tiro, porra, Você entra com a mira errada e tira a lanche do tempo, aí ó, aí fez certo, tá ligado, mas o cara tava parado aí, o cara era cega, doente mental, E era o crush, o crush, olha, o crush, não te viu aí, ó, não escutou teus passos, que é o mais ridículo ainda, Ele confiou no Gil, mas não, ele não escutou mesmo, pode notar, ó, levou uma dosada que não sabia nem por que levou, Ah, boa, atirou o talento, Ó, fez certo aqui, tá vendo galera, copia o que o Flair fez, na hora que você vê o alvo, Vocês atirem, vai se afastando pra ele não tomar a coronhada, porque esses caras geralmente vêm pra dar a coronhada, Meu Deus, Gil, Meu Deus, Gil, Boa, tá vendo galera, ó, a vantagem de você usar, a vantagem de você usar, o laser é exatamente aí, ó, tá vendo, ó, Se bem que luneta ia ser melhor, mas ele não sabe usar luneta, ele é burrinho, tá vendo, ó, o laser, ele buga esses cantinhos que a mira normal não consegue pegar, tá entendendo, Você buga, é aqui, ó, é não, ó, é um estilo acertando tudinho lá, mas de luneta é melhor, tá ligado, se você tiver um laser, de boa, mas esse jogo luneta é de graça, porra, é vacilo não usar, Ó, faltou treinar aí, a mira tá uma merda, eu já disse, já, sua mira tá muito instável, tá pior do que seu vídeo aí, tá muito instabilizado, E o pior, que é um gameplay muito grande, ó, olha que cara burro, meu Deus, tremeu tudo agora, toma, 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 um, 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 Arrasquece do Gil, pra xingar o riinho da puta, Ah! Mas é ruim, meu Deus do céu, como é que tu errou tanto tiro assim, pior galera, cara, tu não troca tiro assim não, porra, olha isso, pô, tu tá trocando tiro no meio do mapa, pô, se tu queria ajudar esse cara aí, tu ia ruxar lá pra frente com ele, pô, olha o que o cara de 12 atrás de tu, ó, que tava fazendo, foda que é isso, pô, tu tem sorte ainda, o cara errou um tiro nas tuas costas, pô, tá ligado, se fosse um time bom aí, cê tava sendo estrupado, pô, cê tava fudido, pô, cê tem que ser esperto, pô, cê não pode atirar em lugar aberto não, uma hora você acerta, uma hora você faz merda, pô, não fosse assim não, pô, cê tem que fazer, aprender o jeito certo e fazer ele, pô, cê não pode simplesmente achar que você vai melhorar se você não botar na cabeça, que você tem que fazer essas ações porque é obrigação sua pra fazer, pô, aí ó, trocou tiro novamente em lugar aberto, levando bala de graça, você viu que esse cara tava aí, ó, ó, você viu que esse cara tava aí, mas olha a posição como você entrou, ó, olha onde você tá, olha onde você tá trocando tiro, sabendo que tem gente pra lá, ó, cê devia ter ido pra cobertura na parede certinho, pô, ó, tá vendo, ó, morreu de graça, pô, morreu porque é burro, morreu porque é desligado o jogo, pô, se você prestar atenção na sua cobertura, você vai matar muito mais e morrer muito menos, você acerta em alguns casos, mas erra muito, pô, é porque cê não tá treinando muito, tá ligado, cê tá treinando pouco e não tá treinando com as pessoas certas, cê tá treinando com jogadores ruins, pô, aí você nunca vai evoluir, ó, aí ó, ó, puxou a 12, isso garoto, acertou, aí pega, 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 para de atirar, deixa de ser, para pra tirar, burro, cara, bota na cabeça, quando você matar alguém, quer dizer, quando você vê que alguém tá, não lhe viu, você não fique em zigue-zague como você fez, não, pô, pra lá e pra cá, ó, ó, tu é doente mental, porra, só, se tu já se colocou no meio do mapa pra levar tiro e tu ainda ficou fazendo zigue-zague pra ninguém lhe acertar, só que você tinha dois alvos na sua mira que tava em movimento, você tem que ficar parado pra atirar, porra, ó, vamos ver se matou, eu morro, mas você fez merda, cara, você tem que parar, ó, pra ir, para pra tirar, burro, para pra tirar, burrinho, para pra tirar, ó, 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 tá vendo você aí, ó, ó, você fica pra ir pra cá, porra, em vez de parar pra atirar, pra matar ele rápido, porra, se ele tivesse ali alvejando, você se movimentava, mas ele não tava ali alvejando, porra, você não tinha pra que, ó, a burrice, tá vendo, tomou o tiro de graça, tomou o tiro de graça, porque se esqueceu que o outro lado tá lá do outro lado, os inimigos você tem que aprender, pô, contar os inimigos, pô, saber a posição deles e evitar o massa fazer essas burrices que você fez aí, pô, ó, aí, ó, o crush aí, ó, o I follow me aí, ó, o I follow me aí, ó, o I follow me aí, ó, ó, o Windmaster lhe ajudando aí, ó, se você deixar de ser burro, ó, pronto, tem gente pra caralho no lugar só, você fez, ó, aita, porra, o cara atrás de tu, mas rapaz, tua mira tá uma merda, velho, meu Deus, pra que tu postou uma pistola, velho, tu poderia simplesmente ter recarregado a tua P90, velho, ó, tu cara fugindo, fugindo, dava tempo de recarregar essa P90, meu Deus, olha, três caras aí, quer dizer, dois, meu Deus, tua pistola tá muito ruim, cara, tu tem que melhorar muito, tu tem que, tu tem que ir pro PVE pra treinar mesmo, ó, o Turco xingando alguém de A, hein, o que é isso aí, vai tirar o gráfico, é, ah, ele atirou tudo, burrinho, ah, se fudeu, cagada, tu é sortudo demais, velho, tu é sortudo demais, mas se fudeu, ó, esse cara aí é bom, não dá nem pra ver o nome dele, que tremei muito tanto que, e a qualidade do vídeo tá uma bocha, que não dá pra ver que é, ó, trocando tido no meio do mapa, toma vergonha, pô, olha, nervo, a recarga, rushou atrás dos caras, errando a recarga, não, pô, treinar no PVE, olha pra isso, morreu que nem um idiota, pô, morreu que nem um inútil, pô, isso é vergonhoso, caralho, tem certeza que tu, tu quer ficar na DIMUS, é, desse jeito, é, ela tirou onda, apreciei, vai, aí, vai, vamos ver o que que você vai fazer aí agora, eu sei se você é um jogador decente agora, ó, você não foi se vingar, ah, velho, você não pensa como um demônio, você teria que ir lá pra se vingar desses caras, mas você simplesmente abandonou os caras lá, deixou eles controlados, é um ponto importantíssimo do mapa, e foi tentar alvejar outro lugar, tentar ir pra outro lugar, é o crush, é, é o crush que você tá atrás dele, é, ficou com raiva do crush, e foi, morreu ainda, feito idiota, vergonhoso, e o vídeo acaba por aqui, porque eles devem ter finalizado, pensou de morrer, viu que já tava ficando negativo, e eu acho que ele deve ter resolvido de ligar o gravador, pra ver se ganhava a partida. Bem, galera, é isso, obrigado, Fleu, por participar dessa primeira edição do... Dicas da Dragoa... Quer dizer... Dicas e xingamentos da Dragoa... E até a próxima edição, galera. Valeu e obrigado a Fleu e a todos que participaram. Valeu!